o contra eu duvido que vai apenar duvido E aí E aí E aí E aí E aí contra aí é filho Alisson eu vou dar o cinco para ele o cinco do time que me deu isso um choque poço E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o cara base Nossa né o cara pode crer de anos E aí 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 e o janelão vai para esse cara virar cara para essa quatro velho aí e doente E aí 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 eu matei a a janela toma ganha no pé vai lá sorte aí velho é que eu já posso mas esse cara do bom ai Jesus só arranque boa vai precisar já muito satisfatório agora vocês estão mostrando para dormir ele beijinho de funda pode crer mas né E aí eu não vi nada não viu é muita coisa foi no bela passou um dois E aí o seu 4B segundo andar C4 E aí esse cara é muito bom cara só cai contra agora é isso aí ó E aí E aí E aí e foi atrasar E aí o cara eu tô sem bala velho E aí E aí e nada só não só sala dois E aí 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 e tenta marotar aí tenta marotar aí você vê que aí é só deixar passar o cara já tão beijar dá volta para essa aí dá volta para sair E aí E aí E aí E aí E aí e esse que tá dentro do bombe cara tô fechado para ele a esperança da volta E aí e traz o bombe o cara o cara plantou a C4 dentro do corpo do boneco filho os cara tá em outro patamar Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição É um fundo B de 12 E aí E aí E aí E aí Puxou aqui, tenta fazer. Tem alguém mesmo? Cara, o Rocher conecta bem, tá fundo B lá. E você corta a janela aqui, velho. Sai, caralho! Tá a janela ali, cara. Os caras não ruxando, ó. 3,24, moleque, tá lá no pé. Só que a velha sem por isso, não tá? Nada a meio. Tá. Não, tá. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. o cara é muito frio velho é igual que eu falei que gosta ele gosta o bug de passo dele velho ai meu deus do céu eu não aguento esse bug de passo não cara ai meu deus do céu velho cara eu não to conseguindo entender esse bug de passo dele cara fui eu velho achei que você não ia comer eu não sei se você não ia comer porra mano cara caralho não sei se o jojo é um dia o 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